O Viva Fest do Colégio Rio Branco é um show de talentos feito por alunos para os alunos da escola. E às vezes a gente está próximo das pessoas e nem consegue realmente saber que elas têm tanto aquele dom. São muitos alunos mostrando seu talento, que muitas vezes muitos têm vergonha disso, têm ansiedade. Eu acredito que como os alunos estão organizando isso, todo mundo se sente mais aberto em relação a isso. Então eu acredito que é uma experiência nova para todos. Para quem se apresenta, para quem vem participar, é a oportunidade de contar quem eu sou fora da sala de aula. Às vezes a gente conhece o aluno só dentro da sala e nesse dia a gente descobre que ele é um pianista incrível. A gente descobre que ele tem um amor pela arte com o corpo. Então é uma junção da organização com o talento dos alunos. A gente descobre que ele tem um amor pela arte com o talento dos alunos. Realizar isso é um sonho, porque o VivaFest é um sonho de várias pessoas e revelar talentos que às vezes a gente nem sabe o que existe dentro de nós. Eu até fico com um pouco de medo de não dar certo, mas eu acho que as músicas que eu escolho sempre dão e eu fico muito feliz por isso. Oh, bring it back, bring it back, don't take it away from me because you don't know what it means to me. A gente descobre que ele tem um amor pela arte com o talento dos alunos. Obrigada. Obrigada.